Esse crime aconteceu no centro da cidade de Queimadas durante uma confusão envolvendo vendedores ambulantes. De acordo com testemunhas, um homem tentou ferir com golpes de facas um vendedor. A mulher que trabalhava junto quis intervir e acabou sendo o alvo do criminoso. Ela foi atingida com vários golpes de faca, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Ela foi identificada como Maria Silene Ramos, de 57 anos, que trabalhava no mercado público de Queimadas. Um outro vendedor que também se meteu na confusão ficou levemente ferido. O autor das facadas, um homem de 40 anos, chegou a ser perseguido por populares e foi detido por policiais militares. Minha mãe saiu para trabalhar e fizeram essa covardia com ela. Minha mãe saiu de 4 horas da manhã para a feira para trabalhar e fizeram isso com a minha mãe. Minha mãe não merecia isso. Estava tendo uma discussão e ela foi apartar, né? E ela como conhecia ele, quando ele chegou aqui, ele não conhecia ninguém. Ela comprou essa casa, antes da gente vir morar, ela deu para ele morar. E depois aconteceu isso. Ela ajudou ele quando ele estava doente.